E agora outra boa notícia, Mato Grosso vai ganhar mais eficiência no controle da situação penal. Isso graças ao sistema eletrônico de execução unificada que vai ser implantado no Estado. E para que tudo funcione bem, os magistrados já estão em busca de informações e se preparando. É definitivamente o fim das pilhas de processos nas varas de execução penal de Mato Grosso. O sistema eletrônico de execução unificada, cuja implantação no Estado está prevista para março deste ano, possibilita maior eficiência e agilidade ao serviço judiciário na consulta e concessão de benefícios aos presos que estão cumprindo pena. É verdadeira transformação na medida em que o processo não é só eletrônico, mas ele também tem muitas tarefas automatizadas. Então a gente tem muitas ferramentas disponíveis para o juiz, como alerta de benefícios, as comunicações com os agentes, os autores externos, o próprio sistema prisional se dá de maneira eletrônica, evitando trabalho com papel, trabalho manual, evitando diligências de oficial de justiça. No Tribunal de Justiça de Rondônia, o sistema já está sendo utilizado. E para conhecer de perto a logística que é necessária para a implantação, um grupo de juízes de Mato Grosso foi até lá. A visita foi considerada muito produtiva, que a busca de informações é extremamente importante, já que a estrutura judicial do Estado vizinho é muito semelhante à de Mato Grosso. Existem comarcas realmente longínquas de Porto Velho e com alguma dificuldade de trânsito. Porto Velho adotou uma, o Tribunal de Rondônia adotou uma estratégia de centralizar todos os trabalhos em Porto Velho, que é uma estratégia similar à que estava sendo pensada aqui em Cuiabá. Vai haver, é óbvio, a necessidade de interlocução com todos os parceiros, Ministério Público, Defensoria, Advocacia em geral, mas o que se espera é que a gente possa replicar a experiência de Rondônia aqui em Mato Grosso. E a força-tarefa para a implantação já começou. Uma videoconferência com juízes das cinco comarcas do interior, que reúnem o maior número de processos criminais do Estado, alinhou o início dos trabalhos. Sinop, Água Boa, Rondonópolis, Tangará da Serra e Cárceres. E o objetivo é fazer um treinamento com essas comarcas, além de explicar o sistema, por que e como vai ser essa implantação do sistema do seu, pedir aos colegas para já antecipar uma das fases da implantação, que é a digitalização. Um projeto de integração, ousado, e que vai ao encontro com a proposta da atual gestão do Judiciário. Então, já desde o começo da gestão, poder ter uma ação do CNJ em sintonia com o plano de gestão, da gestão em si, não só da presidência, já é um fator positivo de entusiasmo para esta gestão.